Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma cocada que você pode estar utilizando para a linha de Cosme Damião, para a linha de Baiano, para Exumirim também. Segue a vinheta. Bom pessoal, então é assim. Vamos lá. O que você vai precisar? Um copo com água, uma xícara de açúcar, uma latinha de leite condensado e 300 gramas de coco fresco. O coco fresco vai auxiliar no processo. Então, o procedimento seria o seguinte, você vai ferver essa água, a xícara de água para ferver. Quando ela começar a levantar a fervura, você vai jogar uma xícara de açúcar e vai ficar mexendo. Vai mexer, mexer, mexer e depois que você terminar de mexer, você vai ver que aquele calmo vai engrossar um pouquinho. Quando ele engrossar, você vai jogar o coco ralado e vai mexer bastante. O coco vai absorver aquela água com açúcar e ele vai ficar mais cremoso. Quando você perceber que o fundo da panela já não tem mais essa água, você vai jogar o leite condensado. Também joga tudo, mexe, mexe e aí o coco vai sugar também o leite condensado e ele vai ficar mais espesso. Você vai perceber pela consistência que já deu ponto. Aí você desliga o forno, unta um pirex com manteiga, eu sempre coloco para não grudar. E aí você vai fazer com o auxílio de uma colher várias conchinhas da cocada. Assim que esfriar, você já pode levar para a geladeira e depois que ela ficar mais durinha, você pode servir. Eu uso essa cocada tanto nas festas de baiano, nas festas de erê, também às vezes para chumirim. Tem chumirim que gosta de cocada branca, alguns gostam da cocada preta, mas normalmente eu também ofereço para eles, porque eles também são crianças. Então essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, curta, compartilha, mostra para o seu amigo o nosso canal e se inscreva, que teremos muitas novidades. Axé! Até mais! Se inscreva no canal e ative o sininho.